Música Bem vindos ao canal Mr. Johnny Investimentos e Estratégias E hoje eu quero apresentar para vocês mais um robô da nossa série dos mil robôs E hoje é um robô para MetaTrader 5 pessoal E o robô de hoje é o EA Nubble Impulse MetaTrader 5 Vamos chamar apenas de Nubble para ficar mais fácil Só que esse robô pessoal, ele tem uma diferença dos outros aí Por causa da instalação do robô Se não fizer exatamente o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo O robô não vai funcionar pessoal Muito por causa dessa DLL externa que vem no robô Que a gente precisa copiar dentro da pasta de instalação do MetaTrader 5 Onde vocês vão fazer as operações do robô Certo? Então vamos lá pessoal Primeiramente, a gente vai copiar o robô para dentro da pasta do MetaTrader 5 Vamos fazer a instalação aqui primeiro Depois eu falo um pouco mais do robô Então vamos lá Abrir pasta de dados MQL5 Expert Então a gente vai colar o robô aqui dentro Como os outros, não tem diferença Então já está aqui dentro da nossa pasta de instalação de robôs Vamos aqui na pasta Expert Dar um atualizar Então o robô já apareceu aqui Como que a gente faz a instalação pessoal? Normalmente a gente pega aqui o robô Dá dois cliques em cima Ou arrasta para o gráfico No caso aqui ele não funciona Está vendo? Ele não aparece aqui no gráfico Para a gente fazer as operações O que a gente tem que fazer? Primeira coisa pessoal A gente vai fechar o MetaTrader Fechou o MetaTrader A gente vai pegar aqui o arquivo DLL Copiar Vamos lá para a pasta de instalação O meu aqui é o MetaTrader 5 Estou usando aqui o Capital Extend Corretora Capital Extend Vamos colar a DLL dentro aqui da pasta de instalação Aí a gente já pode abrir o MetaTrader Pode ser por aqui mesmo para abrir Terminal 64 Por aqui a gente já consegue abrir o MetaTrader Vocês vão perceber que ele está pedindo para colocar a senha novamente Como se estivesse abrindo a conta novamente É porque a DLL já funcionou O que a gente vai fazer agora é vir aqui embaixo E conectar a conta novamente A mesma conta que já estava conectada antes Então a gente vai colocar login, senha E o servidor da corretora e conectar novamente Vamos lá Então aqui eu já digitei meu login e senha Eu vou conectar na conta Então beleza A conta já está conectada Agora a gente pode sim fazer a instalação do robô Quais os melhores ativos para utilizar com o robô, pessoal? Eu tenho preferência de usar os ativos com spread menor Dentro das corretoras aí Eu estou testando com apenas 5 ativos aqui Mas eu já usei esse robô alguns meses atrás E gostei muito, tá? E ele foi bem nesses 5 ativos que eu vou fazer aqui no vídeo para vocês, tá? Então se vocês quiserem trocar de ativos Testarem outros aí Aí fica a critério de cada um O EURUSD já está aqui no gráfico, né? Vou colocar mais ativos aqui Vou colocar aqui o GBPUSD O SDJPY O SDCHF E CADJPY Lembrando que vocês podem usar outros ativos aí também, tá? Voltando aqui no EURUSD A gente agora consegue fazer a instalação do robô Apenas arrastando aí para dentro, né? Então ele tem algumas informações aí do criador do robô Caso alguém tenha alguma dúvida, tá, pessoal? Então tem aqui o link dos caras aí lá no MQL5 Esse robô também é do nosso grupo, tá, pessoal? Eu não comprei o robô Não mandei craquear nada Eu já peguei dessa forma, tá? Então o que a gente vai fazer aí É autorizar aqui o algo trading, tá? Aqui na parte de parâmetros do robô Ele vem aqui no original Eu vou fazer o backtest para vocês verem depois no original, tá, pessoal? Nos parâmetros que vêm dele aqui originalmente Eu tenho aqui já um setup pronto Eu vou colocar aqui o meu setup para vocês verem, tá? Vamos lá Noble Impulse 7 EURUSD O meu setup é para M5, tá, pessoal? Todos os setups que eu estou mandando para vocês é para M5 Mas aí vocês podem utilizar também H1, H4 O próprio robô vai dar a indicação para vocês Para utilizarem D1, tá? Que é velas de um dia Mas eu acho que demora muito para fazer operações, tá? Então o legal é usarem H1 ou M5 Também para abrir mais operações por dia Porque é um robô de scalping, tá, pessoal? Ele opera em volumes Então ele faz uma análise ali Uma região que tem mais volume de compra Ou mais volume de venda E faz a entrada, tá? Vou dar uma lida para vocês aqui bem rapidamente Que bem básico mesmo aqui dos parâmetros do robô Mas aí depois vocês façam testes aí na conta de vocês Em uma conta demo, tá? Aí vocês podem utilizar os setups que eu vou mandar para vocês Na pasta de download que vai estar lá no nosso grupo do Telegram E vocês podem também ir alterando, né? De acordo com a preferência de cada um Então aqui nos parâmetros do robô, pessoal Ele é baseado em pontos, tá? Então seguindo esse setup que eu mostrei aqui para vocês Que eu vou enviar para vocês Take Profit vem em 100, tá? Stop Loss dele aqui vem em 3 vezes Em cima do Take Profit, tá, pessoal? Tá vendo aqui, ó? Stop Loss Multiplicador do Take Profit Então se o Take nosso é 100 O multiplicador dele de Stop Loss está em 3 Então seria 300 aqui a pontuação de Stop Vocês podem também aqui tirar, colocar zerado Ou aumentar esse Stop para 1000, por exemplo, tá? Eu deixei aqui em 3 com esse setup Mas também, como eu falei, tem outros setups Tem um setup original dele também Que é muito bom, tá, pessoal? Então eu não indico ficar mexendo muita coisa aqui no robô Principalmente na estratégia dele Vamos focar aqui mais nos parâmetros de entrada do robô Que é o lote inicial dele, tá? Então aqui tem a pontuação também, né? Que é de Take Tem o Stop Loss Um pouco mais abaixo aqui, pessoal Tem onde a gente mexe Nos parâmetros de entrada, tá? Então lote inicial E ele vem aqui falando bem claramente, tá? Que é auto lote por cada 1000 dólares De balanço da conta, tá? Então a cada 1000 dólares Ele vai utilizar 0.01 Então se você for testar em uma conta Ou se você for operar em uma conta real De 10.000 dólares, por exemplo Ele vai entrar aqui em 0.10 Então a cada 1000 Ele utiliza 0.01 Tem outros parâmetros aqui também Que é risco percentual da conta Que eu acredito que ele fecha todas as operações, né? Então ele vem em 10 Que seria 10% da conta Isso aqui vocês podem diminuir aí também Ou aumentar, né? Vai de cada um O restante aqui no robô A gente não vai mexer, tá? Que é a questão de estratégia do robô Horários das operações, tá? E o indicador do robô, certo? Então o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vou fechar aqui, tá? Vamos fazer a instalação aqui novamente Vamos arrastar pra vocês verem, ó Setup original Vamos fazer o... Vamos logar aqui o nosso set, né? Que eu vou mandar pra vocês O set meu é pra M5 Que eu estou mandando Mas dá pra utilizar em H1 também, tá, pessoal? Vou dar um OK Então ele dá essa mensagem aqui de alerta Falando que é pra trocar aqui os candles pra D1, né? Que seria velas de 1 dia A gente coloca aqui pra fechar Não está ativo aqui no meu MetaTrader 5 ainda, né? Os timeframes Vamos inserir aqui Visualizar Timeframe Então a gente coloca aqui em D1 Que é o que o robô pediu, né? A gente fecha novamente E depois a gente pode voltar Pra qual timeframe a gente quiser, tá, pessoal? Que eu estou usando mais em H1 ultimamente Mas vocês podem usar também pra M30, M15, M5, né? Que o setup está escrito M5 Que é onde faz mais operações por dia, tá? Então vocês fazem isso em todos os outros ativos também, tá, pessoal? Quantos ativos vocês quiserem testar aí Vou fazer aqui mais um USDJPY Vamos fazer a mesma instalação aqui no robô Nesse caso aqui Eu não tenho aqui o setup pronto Mas pode usar aqui também do Euro USD Que não tem muita diferença, tá, pessoal? Então depois vocês testem aí Como eu falei pra vocês, tá? D1 Fechou E H1 Então o robô já começou a fazer algumas operações aqui, tá, pessoal? Tudo em H1, tá? Tem alguns ativos, pessoal Que eu percebi que não aparece essa tela, tá? Por exemplo, aqui no GBP o USD não está aparecendo Mas eu acredito que mesmo assim ele vai fazer operações, tá? Eu já tinha percebido esse defeito anteriormente Aí mês passado, mês retrasado Que eu estava usando esse robô E também tinha esse defeito, tá? Então só pra terminar aqui a instalação Já está instalado aqui no USDCHF também No CADJPY Vamos utilizar aqui também Verifique se está ativo essa opção, tá, pessoal? Vamos utilizar aqui o set original, tá? Não vou carregar setup pra esse Mas pode utilizar ali o mesmo setup do Euro USD também, tá, pessoal? É apenas ali pra diversificar um pouco Como falei pra vocês Dá pra usar em M5 pra fazer mais operações por dia E dá pra utilizar também H1 Mas o robô sempre pede D1 Aí fica por conta de vocês Então vamos lá Dando sequência aqui, pessoal Vamos fazer agora um backtest, né? Pra vocês verem na prática O robô operando, né? Como falei que é um robô de scalping Ele é um robô que faz poucas operações por dia Poucas operações aí por semana E ele opera volume Então ele vai entrar naquele momento ali Dependendo ali o time frame que você está utilizando Ele entra naquelas regiões Que tem o maior volume de compra ou de venda, tá? Então vamos lá para o backtest Vamos clicar aqui em testar, né? Então vamos para o backtest, pessoal Clicar aqui em visualizar, né? Vamos arrastar aqui pra ficar um pouquinho mais visível O nosso backtest Então tá aqui, OEA Qual ativa a gente vai testar aqui? Vamos testar no EURUSD Forex EURUSD Vamos fazer um teste aqui mais rápido, né? No último mês Vamos usar uma alavancagem aqui de 1 para 500 Usar aqui no dólar Depósito Vamos colocar aqui uma conta de mil dólares Pronto Vamos dar um start aqui, pessoal Como estou utilizando aqui uma VPS, né? Então ele demora um pouco mais para começar as operações Então tá aí, ó Ele já começou a fazer o backtest, pessoal Deixa eu diminuir aqui a velocidade Então tá aí em tempo real, né? Fazendo o backtest O MetaTrader 5 é um pouco diferente, né? O backtest dele, ele mostra Como se tivesse feito as operações nesse momento mesmo, né? Já vai mostrando aqui as operações em aberta O negativo ou positivo aí da conta A gente consegue dar uma aceleradinha aqui A gente pode voltar lá também para analisar o gráfico, né? Pessoal Clicando em gráfico Ele já terminou aqui o backtest Dá para a gente analisar aqui, pessoal Que ele não tem muito rebaixamento na conta, né? Então essa linha verde, ele acompanha a linha azul Quer dizer ali que o rebaixamento O lucro vai muito próximo ali um do outro Então ele tem um período aí de bastante lucro Depois ele perde um pouco Porque tem stop nesse backtest que eu estou fazendo Que é os parâmetros originais do robô E no final das contas aí Um período de um mês ainda saiu no lucro, né? Então vamos olhar aqui o backtest Depósito de mil dólares Lucro de 72 Drown dá um máximo aí de 9% Que não está ruim, né? Porque o robô faz mais de uma operação Ele não faz martingale, tá, pessoal? Só que ele abre, por exemplo Ordens de 0.01 Se o mercado vai contra Ele abre uma outra operação Abre outra Isso aí a gente consegue controlar o distanciamento Nos parâmetros do robô também A parte de distanciamento aqui do robô, pessoal Fica aqui, ó 200 pontos, tá? De distância entre uma ordem pra outra Então isso aqui vocês podem diminuir ou aumentar De acordo aí com a estratégia de cada um, tá, pessoal? Então esse foi o backtest aí no Euro USD, tá, pessoal? Mas eu acho que ficou muito rápido, né? Acho que nem deu pra gente analisar direito, né? Vamos fazer o seguinte aqui Vamos testar aí no USDJPY Então vamos voltar lá novamente Pegar aqui USDJPY O restante que eu não vou mexer Eu vou deixar os mesmos parâmetros aí de testes, tá, pessoal? Alavancagem 1 para 500 Depósito 1000 dólares, tá? Timeframe em H1 Vamos fazer aqui o backtest Dar o start Está lendo aí as velas, né? Como eu falei pra vocês É uma VPS Então demora um pouco mais Vamos pegar aqui o gráfico Então começou as operações, tá? Aqui na outra tela que ele abre A gente consegue ver em tempo real As operações aí do robô Vamos diminuir aqui pra A gente conseguir acompanhar um pouco mais lento, né? Então vocês podem ver que ele abriu tudo 0.01 aqui de entrada, né? Abriu algumas ordens de compra Algumas ordens de venda também Então ele não abre apenas em uma direção, tá? Ele faz um pouco de heading também Mas é um robô de scalping, tá, pessoal? Ele não fica abrindo ordem atrás de ordem aí Vai ter dias que ele nem vai abrir operações, tá? Fique bem claro Antes que o pessoal comece a perguntar muito lá no grupo Ah, eu instalei o robô na minha conta Não abriu nenhuma ordem O que que tá errado? Se o robô estiver instalado corretamente Aparecendo no gráfico, pessoal É porque está ok É só vocês aguardarem mesmo O que vocês podem fazer é diminuir o time frame do robô Pra aí sim ele abrir mais operações, tá? Vamos dar uma aceleradinha aqui Ele já fechou todas aquelas operações ali, né, pessoal? Então dá pra ver que ele abre no máximo aí Três, quatro operações Depois ele já fecha tudo, né? Vamos analisar aqui o gráfico Aqui nesse teste já ficou negativo, tá, pessoal? Vamos olhar aqui o resultado final dele Ele perdeu 63 dólares, né? O drown down, né? Que o rebaixamento chegou a 15% Como eu falei É um robô que tem stop loss Nesses parâmetros originais dele Por isso que ele perdeu esses 63, tá, pessoal? Também foi um resultado passado Não quer dizer que o robô vai funcionar dessa forma Como eu sempre falo aqui no canal O backtest tem muitos erros Falta muitos candles Então não dá pra confiar em resultados de backtest E sim ver a estratégia do robô Como eu já usei esse robô Como eu já usei esse robô alguns meses atrás Eu acredito que seja muito bom E vale a pena a gente testar novamente aí Vale a pena vocês fazerem o download lá no nosso grupo Testarem Depois vocês voltem aqui no canal E deixem o comentário Ah, Johnny, testei o robô Baixei, gostei Estou utilizando em tal ativo Tal time frame Ficou melhor dessa forma Eu tirei o stop loss Ou então eu aumentei o take do robô Então o interessante é isso, pessoal Não é só eu vir aqui trazer o robô pra vocês E vocês fazerem exatamente o que eu falo É legal também vocês usarem o robô para estudo Testar novas estratégias Depois vocês voltem aqui no canal E comentam o que vocês mudaram Quem sabe aí próximos vídeos Eu traga o robô novamente Traga uma atualização de setup Então isso ajuda todo mundo Não é só eu ajudar vocês É vocês também ajudar o restante do pessoal E consequentemente me ajuda também, tá? Porque tem robôs que eu uso até hoje Com setup de pessoas lá do grupo Então é um ajudando o outro aqui, tá, pessoal? Então é isso, pessoal Apresentado pra vocês mais um robô Da nossa série dos mil robôs Hoje foi um robô para a MetaTrader 5 Que tem muito pouco aqui no canal, né? O pessoal pede muito Principalmente robôs de scalp, né? Que tem take e tem stop loss E hoje foi a vez de apresentar pra vocês O EA Nubble Impulse Então quem tá chegando agora no canal Ainda não inscrito Gostou desse tipo de conteúdo Se inscreva no canal Ative as notificações Assim sempre que tiver um vídeo novo O YouTube vai te notificar Qualquer dúvida, sugestão, crítica Deixe nos comentários Na descrição tem links importantes Como das corretoras que eu utilizo aqui no canal Link lá do nosso grupo do Telegram Que é onde você vai fazer o download do robô E dos outros robôs aqui do canal Link do meu Instagram Então tá tudo certinho pra vocês, pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero ter ajudado vocês Até a próxima Um forte abraço a todos Fui! 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 Fui!